Eu falei pra vocês que o episódio 7 de KB Koji não seria feliz. Opa, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar de KB Koji, episódio 7. Gente, que episódio mais triste foi esse, né? Tivemos momentos felizes ali, foi dois minutinhos só, mas o resto do episódio foi só tristeza. E no vídeo de hoje, a gente vai comentar esse episódio. Mas antes, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificações pra você ser notificado que eu vou lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você puder, seja membro aqui do canal. Sendo membro, você recebe conteúdos exclusivos e ainda me ajuda a eu estar produzindo conteúdos aqui pra vocês. E caso você queira me ajudar ainda mais, você pode estar me mandando o seu valeu. O seu valeu me ajuda muito, muito, muito mesmo. Só você clicar aí no botãozinho e ver qual o valor que você quer mandar aqui pro canal. Porque vai me ajudar bastante. Mas cheio de delongas, não quero que esse vídeo fique longo. E bora falar de KB Koji, episódio 7. O episódio começa com o Mamoru. Ele tá ali deitado na cama dele, tá ali naquele estado depressivo. Porque ele não conseguiu vender nada na última Comic Kindle que ele teve ali. E aí, ele tá recebendo várias mensagens ali do Issei, perguntando como ele está. E aí, ele até fantasia ali, ele conversando com a revistinha dele, né? Com o cara da revista ali. E ele fala, olha, vamos levantar, meu filho. Bora trabalhar. Porque se você não fazer, você não vai conseguir chegar nos seus objetivos. Bora aí fazer a sua nova história. Então, o Mamoru, ele se levanta ali. Ele começa a fazer os desenhos dele. Porém, gente, ele não tá satisfeito com nada. Porque nada que ele desenha ali, ele se sente que ele vai conseguir vencer. Que ele vai conseguir ser reconhecido. Ele mudou o estilo de desenho dele, ele mudou até como ele faz as artes ali. Mas ele não consegue ser reconhecido lá no festival. E ele não consegue ser reconhecido por ninguém. Não tinha ninguém na fila dele, ele não vendeu nada. Então, o Issei, ele começa ali a mandar um monte de mensagens pra ele. Começa a perguntar como que ele está, se ele tá bem. Fala que ele leu o livro, que gostou muito, que ele tá ansioso para o próximo. Só que o Mamoru, ele não tá afim de falar ali com o Issei. E ele responde pra ele, olha, eu preciso de um tempo. Eu vou ficar um tempo aí sem responder você, porque eu preciso de tempo pra focar no meu próximo livro. E aí, o Issei, ele recebe a mensagem ali. Ele fica super tristinho com isso. Então, com isso, o Mamoru, ele acha que vai ter um tempinho ali pra ele trabalhar no livro dele, né? Então, ele tá lá desenhando. Ainda não consegue desenhar nada. Não consegue fazer aquilo que ele gosta ali. Mas, a Yamada, ela vai lá na casa dele, ela toca a campainha. Ela chega ali e ela começa a comemorar, comer alguma coisa. Ele começa a comer algumas carnes. E ela fica ali conversando com o Mamoru, falando... Oh, vamos comer. Eu trouxe aqui a carne pra você. Eu já tô com a barriga grande aqui. Vem comer comigo. Só que o Mamoru, ele não tá afim de comer. Ele fala que ele quer desenhar ali, que ele quer fazer algo que seja bem sucedido. E aí, ela dá um conselho ali pra ele. Ela fala, olha, os seus fãs, eles querem que você não pense em filas. Que você não pense em números. A gente quer que você desenhe aquilo que você gosta. Aquilo que você se sente bem desenhando. Ela joga ali bem na cara dele. Fala algo super ali, sincerão pra ele, né? E aí, ele se levanta. E a gente acha que ele vai começar a comer ali com ela. Vai abraçar ela, vai agradecer ela. Mas não, ele bota ela pra fora da casa dele. Então, a gente vai acompanhando algumas cenas ali do Mamoru, ele desenhando. E a gente também vai vendo ali a Yamada, ela indo até o Issei pra conversar ali com ele. E aí, no outro dia, o Mamoru, ele tá lá fazendo os desenhos dele. Já amanheceu. E ele tá ali chorando, né? Porque ele não consegue desenhar nada. E é muito doloroso, porque a lágrima dele cai no desenho. Ele fica esfregando o desenho, assim, gente. É muito doloroso. E aí, toca a campainha dele. E quem tá lá? O Issei. Sim, gente. A Yamada, ela foi atrás do Issei pra ele ir até o Mamoru. Pra ver o que ele poderia fazer ali por ele, né, gente? Que amigaça, né? Eu amo essa menina. E aí, o Issei pega ele ali. Ele leva ele pra passear. Eles vão fazer uns passeios ali. E é muito fofo, gente. São dois minutos ali de pura felicidade. É muito bonito esse momento, né? Então, eles saem. Eles vão fazer um monte de coisa. Mas, o repórter ali, ele tá acompanhando eles a todo momento. Ele quer pegar um flagra ali dele, né? Ele quer ver alguma coisa ali de Issei pra ele poder publicar. E ele não encontra nada. Ele não encontra nada de Issei e Mamoru. Então, tem um momento que ele tá tentando fotografar o Issei e o Mamoru ali. E o Issei chega atrás dele e entrega uma comida ali pra ele e fala. Tá aqui, obrigado pelo seu bom trabalho. E o Mamoru sai atrás do Issei ali e fala. Por que você deu uma comida pra ele? Aí, ele fala. Ah, é que ele é um jornalista. Ele trabalha muito bem. Ele fala. Mas, você não tem medo dele fotografar a gente juntos? E aí, o Issei fala que não. Por que seria suspeito ele fotografar ele com o Mamoru? Não seria nada suspeito. E nisso, já ativa uma coisinha ali na cabeça do Mamoru, né, gente? Ele fica. Hum, por que seria suspeito, né? E aí, o jornalista, ele fala ali para o assistente dele. Ele decide que ele não vai investigar mais o Issei. Que ele não vai sair correndo atrás dele. Ele fala que ele não quer mais isso pra vida dele. E aí, o Issei e o Mamoru, eles são sentados ali na frente por um rio. Eles estão comendo. E aí, o Mamoru, ele começa a pensar ali no que o Issei falou. Ah, por que seria um problema se fotografasse a gente juntos? Ele fala. Seria um problema porque nós somos dois homens. E aí, o Issei pergunta o que ele disse ali. Ele fala que não disse nada. E quando ele tá comendo o negócio ali, ele suja a boca. Então, o Issei, ele vem pra limpar a boca dele. E o Mamoru, ele sai de perto ali do Issei. Ele, basicamente, ele tem um surto ali. E aí, o Mamoru fala pra ele. O que você tá fazendo? Se as pessoas vissem isso, o que seria da gente? Ele fala. Ah, eu tô fazendo isso porque eu gosto de você. Só que o jeito que o Issei, ele fala ali que gosta do Mamoru, o Mamoru entende como se ele gostasse de outra forma. Porque ele fala. Ah, você gosta dos seus amigos. Você gosta do jornalista. Você gosta de não sei o quê. Você gosta de todo mundo. E o Mamoru, ele quer ser reconhecido ali pelo Issei. Mas ele quer que ele goste dele diferente. Porque ele fala que o gostar dos dois é diferente. Porque o Mamoru, ele ama o Issei. Ele tem um amor ali pra ele desde a infância. Desde quando ele estudava ali juntos, ele amava ele. Só que o jeito que o Issei fala ali, como ele gosta de todo mundo, ele entende que o Issei, ele não gosta dele ali como se fosse de uma forma amorosa. Mas a gente entende que o Issei, ele gosta dele ali de uma forma amorosa. Pelo menos foi isso que eu entendi, tá? Desse episódio. Porque esse episódio, ele tem várias interpretações aí no Twitter. Eu tava vendo ali várias pessoas entenderam de formas totalmente diferentes. Mas essa foi a forma que eu entendi desse episódio. E aí, o Mamoru, ele começa a falar ali pro Issei que toda vez que ele tá perto dele, dói muito, porque ele não consegue ficar ali perto do Issei. Que dói as palavras dele. Quando ele fala que gosta dele, isso dói bastante nele. Antes ele pensava que era só porque os dois estavam em níveis diferentes. Mas não é isso. É que ele não consegue ficar ali perto do Issei. E acaba que os dois tem um rompimento ali de amizade. O Issei fala, ah, então é melhor a gente nunca mais se ver. Então os dois, eles se despedem ali. O Mamoru vai pra casa dele. O Issei vai pra casa dele. E aí, quando o Mamoru, ele chega ali na casa dele, ele liga pra Yamada. E aí, ele fala, olha, eu nem sei porque eu tô ligando pra você. E aí, ela fala pra ele falar só aquilo que tá na mente dele. E ele começa a falar um monte de coisa nesse sentido. E ela fica escutando. Mas, de repente, ele começa a chorar. E aí, ele começa a falar pra ela, você estava certa? Eu e ele estamos em patamares diferentes. Ele começa ali a se auto-rebaixar. E tem uma hora que ele começa a falar ali dele que ele se odeia. E, gente, é tão pesado. E é um momento tão triste como ele vai falando ali as coisas pra ela. Ele vai falando de uma forma tão auto-depreciativa dele mesmo, sabe? Ele não gosta dele mesmo. Ele começa a falar um monte de coisa ali muito ruim dele. Ele não tem auto-estima. E a gente vê ali que é muito aquilo que todo mundo fala, né? Quando você se ama, você não consegue amar outra pessoa. E isso é muito nítido ali no Mamoru. Ele não consegue gostar de ninguém se ele não se ama de verdade. Ele não consegue gostar dele mesmo. Tudo que ele faz, ele acha que é um lixo. Ele acha que nada deu certo. Ele quer ser reconhecido pra ele tentar se auto-afirmar ali que ele se gosta. Pra se auto-afirmar que ele tem um amor ali dentro dele que ele gosta dele mesmo. Mas ele não consegue. E quando ele externaliza isso, falando que ele se odeia, gente, é algo muito doloroso. E eu não acho que isso seja algo negativo. Porque ele acabava reprimindo tudo isso ali dentro dele. E aí acaba que agora ele externalizou isso. E agora ele sabe que ele se odeia. Então ele vai começar a trabalhar mais essas coisas ali dentro dele. E, gente, eu não sei mais o que vai acontecer. Porque ali ele fala pra Yamada que ele gostava de ficar ali com o Issei. Por mais que, às vezes, doía, ele também se sentia muito feliz quando estava ali com ele. E, gente, é muito triste essa parte. E o que eu entendi desse episódio foi isso aí que eu disse pra vocês. Porque esse episódio, ele traz várias interpretações. Eu não sei qual é a interpretação correta desse episódio. Esse episódio bugou a minha mente. Porque todo mundo entendeu esse episódio de uma forma diferente. E essa foi a minha forma que eu entendi. Por isso, eu peço que vocês comentem aqui embaixo o que vocês entenderam de KB Koji episódio 7. Porque eu não sei o que tá na sua cabeça. Talvez você pensou de uma forma diferente de mim. Talvez você pensou de uma forma totalmente igual. Mas tem algumas coisas aí no local pra você colocar aí. Assim, gente, comentem embaixo. Eu quero saber o que vocês acharam. KB Koji deixou o episódio depressão pra ser o penúltimo episódio. Porque o próximo já é o último. E como que vai finalizar essa história? Como eles vão fechar esse arco? Eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer. Mas eu quero muito saber o que vocês acham dessa história. O que vocês acharam desse episódio. Porque assim, me deem uma luz, gente. Porque eu não sei se eu entendi certo. Eu tô com muito medo de eu ter entendido as coisas erradas. Eu espero que eu esteja certo. Porque eu tenho uma esperança ali no final. E as prévias desse episódio não mostra muita coisa, não. Mostra todos os personagens ali. E mostra o Mamoru com uma plaquinha ali. Dizendo que ele quer ser reconhecido. Eu acho que vai mostrar ali alguma coisa dele chegando para o Issei. No meio de todos os fãs ali. Ele levantar uma plaquinha e falar pra ele que ele quer ser reconhecido. Porque na verdade ele quer isso, né? Ele também quer ser reconhecido ali pelo Issei. E o Issei também quer muito ser reconhecido ali pelo Mamoru. Então assim, gente. Esse episódio foi uma loucura. E eu não tenho mais nada o que falar, gente. Porque esse episódio ligou um triplex na minha cabeça. E tem muitas coisas aqui. E eu não tô conseguindo raciocinar as coisas direito. Me conte aí nos comentários a sua teoria. Porque eu acho que a salvação vai ser essa. Eu quero saber a sua opinião. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Não saia aqui se deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Ativar o sininho de notificações. Pra você ser notificado que eu vou lançar um vídeo novo aqui no canal. Se você puder, seja membro aqui do canal. Aqui estão os membros que apoiam esse canal. E que fazem ele sobreviver. Porque o canal, gente, tá sobrevivendo com esses membros aqui. Eles que ajudam eu a manter esse canal. A pagar as contas. Então se você quiser fazer parte dessas pessoas aqui. Dos belizeiros premium. Seja membro. Porque você vai me ajudar bastante. Mas se você não quiser ser membro. Você pode me ajudar com o seu valeu. Deixa o seu valeu aí. Que vai me ajudar muito, muito mesmo. É só você clicar aí no botãozinho. E ver qual valor você quer mandar aqui pro canal. Porque vai me ajudar bastante. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho